Música Salve, salve rapaziada, aqui é Lobo Game Hoje o desafio, mais um desafio de Fortnite O desafio é Visite diferentes cartazes de serviços de utilidades públicas Nas torres Nel, nas usinas urbanas ou no super shop Galera, é o seguinte Vou estar mostrando a localização onde você vai encontrar esses cartazes E você pode completar esse desafio Até mesmo no super shop, ou na usina, ou na torre Nel Mas vocês tem que visitar diferentes cartazes Se você encontrar 5 lá nesse shopping Você faz, aí fica fácil em GG Ou na usina também Se você encontrar 5 cartazes diferentes Você completa lá Não precisa ir de Torre Nel Usina Urbana Ou Super Shop No mesmo lugar você pode completar os 5 Mas tem que ser diferente Galera, se você gostou do conteúdo Deixa seu like para ajudar o canal Se inscreva Porque o canal faz isso para a gente melhorar E Tamo junto Falou E é nóis E fique aí com o vídeo Rapaziada Um Isik E aí Tchau, tchau. Tchau.